E o Corinthians que deve Deus e o mundo, inclusive o nosso Flamengo, deve o Mateuzinho, quer comprar o Hugo Souza, mas quer comprar do seu jeito, querendo dar calote no nosso Flamengo, é o seguinte, o Corinthians foi simplesmente jogado na merda, o Corinthians simplesmente foi humilhado, foi destruído, a casa caiu para os corintianos. E as gambazadas, os gambás lá do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fan, falaram sobre algo que realmente deixou os caras P da vida, porque simplesmente foi colocado à tona. O jogo foi realmente, foi jogado a real sobre o Corinthians dar calote em todo o mundo. Os caras estão aplicando golpes, golpes, o Corinthians está aplicando golpes em outros clubes, inclusive no nosso Flamengo. E eu vou trazer para vocês do que se trata, o que foi que aconteceu. Então já fica aqui comigo do início ao fim, mas rapidão, rapaziada. Vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que nós vamos reagir juntos. É lá do Canal Band, o programa, o jogo aberto, perdão, jogo aberto da Renata Fã. E olha só o que o Ronaldo Giovanelli, o que o Chico Garcia, o que o Everton Guimarães, Renata Fã e os demais falaram sobre esta situação aqui que eu vou trazer para vocês, que realmente Corinthians aplicando golpes, golpes nos outros clubes. Isso é caso de polícia, irmão. Isso é caso de polícia, isso é caso de fair play financeiro. É um absurdo como esse time daqui de São Paulo chamado Corinthians é caloteiro e ninguém faz absolutamente nada. Mas agora a casa caiu e nós vamos conferir esse corte aqui para vocês. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Então, mas é o seguinte, é o que você pediu para falar. Corinthians, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, cobra publicamente o João. Porque eu acho que o Corinthians esqueceu. Eu acho que a situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. O que o Corinthians está aqui fazendo. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores pagando 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá. que é muito menos do que eles vão pagar para o FDB. Então, assim, você tem um clube aí que está disputando para permanência na Péria, a gente com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, a gente está contratando jogadores de seleção. Então, assim, isso é ridículo, isso aí precisa parar. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós vivemos dentro de um campeonato caríssimo, dentro de um negócio que está ficando cada dia mais caro. e os clínicos precisam honrar com seus compromissos para a gente poder fazer com que isso aqui continue existindo. Não tem como a gente dar o cano nos outros aqui e ficar dando entrevista como tinha na televisão. Eu tenho que pagar, entendeu? Então, assim, a realidade é bem diferente. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida urgentemente. Não dá mais para a gente ficar vivendo esse mundo de ilusão aí, onde um clube dá calote, dá golpe no mercado como o Corinthians está dando. Golpe, amigo, golpe. Ronaldo, primeiro que essa entrevista foi dada à Rádio Bandeirantes, quero dar o crédito. Agora, e aí, Ronaldão? Falou que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Vai ficar por isso. E aí, Ronaldão? Agora, o jurídico do Corinthians aparecer, né? Os advogados, né? Porque, e o próprio conselho também. Cadê o conselho do Corinthians que não reúne, não pega as provas aí, e vai também com o jurídico e aciona as pessoas. E se realmente está devendo, tem que pagar. Agora, se realmente está aí jogando o nome do Corinthians no lixo, está todo mundo pegando só o Corinthians, só o Corinthians que deve no mundo. Então, quem está fazendo isso, colocando o nome, falando que é golpe, falando que o Corinthians não paga ninguém, que o futebol, o jurídico tem que se manifestar, amigo. Não é nem o Augusto, Augusto. Só pede para o pessoal trabalhar aí, então, porque todo mundo quer esse cargo. Todo mundo queria estar lá no clube. Todo mundo queria, ah, eu quero estar lá para ver. Então, põe para trabalhar. O jurídico do Corinthians tem que estar trabalhando agora, pegando as imagens, indo lá na Rádio Bandeirantes, pegando a fita, e chamando o que é de direito. É isso. Eu estou estranhando que o turma não se manifestou, que é o presidente do conselho. Vocês têm que honrar o nome do clube. E agora faz o juiz. Ou paga, se realmente está devendo, tem que pagar. Aí é ponto final. Porque todo mundo pode, menos o Corinthians. E isso sempre foi assim. E desde quando eu trabalhei no Corinthians, nunca ficou devendo salário. Tudo bem que era pequenininho, né? Mas nunca ficou devendo. Mas tem que, agora, alguém tem que se manifestar. E eu acho que o momento agora não é nem o presidente Augusto se manifestar. É o presidente do conselho junto com o jurídico. Agora, o Cristiano Dresch, geralmente, ele é bem transparente. As entrevistas dele são fortes. Ele não esconde os detalhes. E ele foi direto, Chico. Ele falou que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Eu acho assim, a gente não vai defender aqui o errado, né? Não vai normalizar uma dívida. Como disse o Ronaldo, se tem uma dívida, tem que pagar. Venceu dia 31 de julho essa parcela de 400 mil euros. E aí tem uma multa de mais 30%. Tem que pagar. Tem que pagar. O Corinthians tem uma grande receita. Tem, ah, problema no fluxo de caixa. E essa diretoria, ela já cometeu algumas... Pagar como, né? Alguns deslizes que custaram caro, né? Aquela história do Rojas lá. Tudo bem, nunca teve pra cabeça aqui. Mas tinha um compromisso com o cara. Não pagou no dia certo. O cara acionou o clube e deu um ônus aí de 40 milhões. Então, essas coisas, o Lucas Veríssimo, né? Ah, tinha uma proposta, não sabia, não renovava com o cara. Pra perder o cara pra Arábia. A diretoria, ela cometeu alguns deslizes desde o início do ano que tem implicado em certas coisas. Não é só o Corinthians que deve, não é. Agora, o presidente do Cuiabá, acho que ele tem que se preocupar com a dívida. Quando ele diz assim, ah, tá contratando jogador de 4 milhões de reais. Isso não tem nada a ver com o Cuiabá. Ele não tem nada a ver com isso. Ah, o Corinthians tá contratando jogador de seleção. Tá dando um golpe no futebol brasileiro. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Passando o pano, pô. Passando o pano, tem sim. É isso que ele quis falar. Que aquele valor é devido e que o Corinthians simplesmente deixou pra lá, vai pagar quando der. Isso também não é certo. Perfeito, Renata. Redever, querendo ou não, no futebol brasileiro é normal, infelizmente. É um fato. Grande parte dos clubes hoje estão no negativo. Devem pra empresários, pra clubes e por aí vai. Eu entendo a fala do presidente do Cuiabá, porque tem um ponto também que a gente tem que se atentar. É uma briga na luta contra o rebaixamento dos dois times. Então, pô, você tá lá, vendeu seu jogador pro Corinthians. Aí o Corinthians vai, não paga seu jogador. Você poderia usar esse dinheiro talvez numa janela pra se reforçar também, contratar outro jogador. Aí vem o Corinthians, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Contratando Depay, Carilho, os caras que vão receber milhões de reais. Eu entendo também o incômodo do presidente. Pra mim ele não tá errado, não. Lógico que aí o Ronaldo vai falar, pô, mas São Paulo também deve. Deve, claro. E tem que... C.T. Certo, é, deve. Deve várias pessoas. Prefeitura. Tá bom, o Corinthians deve. O Rogério Ceni. Arena, Marmita. Arena, Marmita, Arorras. Deve ter até um ano ainda. Não, é. Isso aí. E fala que não deve. Não, 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 não. Claro que deve. Só que, pô, eu entendo o presidente. O presidente tá na razão dele de ficar incomodado com isso e de publicamente falar sobre isso. Ulisses, tem algum problema de falar publicamente que tem uma dívida pra ser paga? Acho que o presidente do Cuiabá, ele tem esse direito, se não foi pago. Não, é. Ele que prove que não foi pago, enfim. Ou o Corinthians que prove que pagou. É, não, se deve, tá certo, vai cobrar, ué. Tem seus direitos. Muita gente que tem dinheiro a ver aí com outras pessoas cobram, é normal. Tem a justiça pra cobrar, tem mil maneiras. E quem não paga é que tá errado. Acabou? Quem não paga é que tá errado. Deve, tem que pagar. É assim que funciona a vida. Bande caloteiro, rapaz. O Corinthians nessa tá errando. O nome é a instituição. Ficando golpe. É muito grande. A gente jogar a dívida do Corinthians deve, não. Quem deve, o nome do Corinthians deve, mas quem fez essas dívidas foram as pessoas que passaram antes e estão aí, né. A instituição, às vezes, ela é manchada por má administração, que foi o que aconteceu com o Corinthians. Entendeu? Tem que pagar. Não tem conversa, não tá certo, tá errado. E pra mim tá certo o presidente do Cuiabá e cobrar. Venceu, vou lá e vou cobrar e acabou. É que é, Everton, a gente sabe que tudo isso existe no cenário brasileiro. O Corinthians quer aplicar um golpe pra cima do Flamengo, hein. De novo. Parcelas que não são pagas na data devida. Mas não é todo mundo chegar a gente e fala com essa verdade, com essa espontaneidade, sem meias palavras. E eu não sei, Rê, que tipo de benefício o Dresch vai ter com essa acusação. Todo mundo, porque ele tá acusando de um golpe, né. Ele pode tratar desse jeito, é o direito dele de tratar desse jeito. Só que eu não sei que benefício ele pode ter, tratando a coisa dessa maneira. Porque ele vai pra justiça, recebe ou busca através da justiça, receber uma dívida que é real, o Corinthians deve mesmo. Agora, eu imagino que o Dresch tá chateado, porque é aquela história, né. O amigo deve ele, mas o amigo tá viajando pelo mundo, tá lá na Europa, curtindo o Félix. O Capelanes, o Capelanes, o Capelanes, o Valde. Tá na gassando. Eu posso cobrar o Capelanes, né. Mas enfim, mas aí você resolveu na justiça. A porta vai cair. Então, ele tá vendo o amigo viajando pela Europa, né. E tal, eu, o amigo, devendo ele. Então, é mais ou menos assim. O Capelanes tá dando um golpe no jogo aberto. Só, e outra coisa, não é o jurídico, Ronaldo, que tem que aparecer. O que é que é? É o financeiro. E a colocação do presidente do Cuiabá é inteligente até nesse momento pra tentar criar um ambiente ruim no Corinthians, que tá brigando com ele. Tá bom, 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 tá bom. Bom, uma coisa é certa, meus amigos. O que o presidente do Cuiabá falou é a pura verdade. O Corinthians tá aplicando golpes e quer aplicar mais um golpe pra cima do Flamengo. Não aplicou só o golpe pra cima do Cuiabá. Já aplicou um golpe pra cima do Flamengo. Onde? Onde? Comprou o Mateuzinho e ainda não pagou. Tá com as parcelas atrasadas. Quer comprar o Hugo Neneca. Esse é outro golpe que o Corinthians quer aplicar no Flamengo. Outro golpe, já são dois. Mas quer comprar o Hugo Neneca, quer parcelar de quatro vezes, 800 mil euros, 200, 200, 200, 200, pra pagar a última em junho de 2026. Em junho de 2026. Mas a gente sabe que o Corinthians pode até pagar a primeira parcela. Mas as outras, o Corinthians não vai pagar. Então é outro golpe que o Corinthians quer aplicar pra cima do Flamengo. Essa é a pura realidade. Essa é a real. Essa é a real. Deixa eu só fechar essa situação aqui. Pronto. A real é essa. A real é essa. O Corinthians quer aplicar um golpe pra cima do Flamengo. Como tá aplicando o golpe pra cima dos outros clubes. E o presidente do Cuiabá fez certinho em vim a público cobrar. Pô, se ele não vem falar nada, nada vai acontecer. Aí o Everton Vigemarans vem dizer, eu não sei qual vai ser o benefício que o presidente do Cuiabá vai ter acusando o Corinthians. O benefício que ele vai ter é todo mundo ver que o Corinthians é caloteiro. E de alguma forma isso venha fazer com que o Corinthians venha pagar o Cuiabá. Porque se não tá indo só na parte da justiça, tem que expor o caloteiro. Uma vez expondo o caloteiro, vamos ver se ele vai ter vergonha na cara e paga quem ele tá devendo. E o que acontece com o Corinthians é isso. E o que o presidente do Cuiabá fez é sobre isso. É pra ver se esses caras tomam vergonha na cara e pagam o Cuiabá. Pra ver se esses caras tomam vergonha na cara e pagam o Flamengo do Mateuzinho. Que pagam à vista o Hugo Souza, já que eles querem o goleiro. Mas o Flamengo já recusou o fiador dos caras. Porque é golpe que eles querem aplicar pra cima do Flamengo. Simples assim. E esses caras insistem em querer passar pano pra porra de um time que tá devendo Deus e o mundo. Um time caloteiro, aplicador de golpes. Aplicador de golpes. Simples assim. E o que me deixa mais furioso, mais irritado, é a porra do pessoal do Flamengo, os dirigentes do Flamengo, em querer fazer negócio com o time quebrado. Com o time liso, que não tem dinheiro, porra. Que não tem dinheiro, que isso sirva de exemplo. Já erraram com o Mateuzinho e estão insistindo no erro com o Hugo Souza. E o Corinthians agora falou que quer Davi Luiz e Allan. Então, pelo amor de Deus, diretoria do Flamengo, tomem vergonha na cara, prestem atenção e parem de tá querendo negociar jogador nosso com o Corinthians. que os caras não tem com o Cucu Piriquiturua. Não pagam ninguém e vocês insistem ainda nessa putaria de querer estar negociando com o Corinthians. Sem cabimento. É escândalo em cima de escândalo. A gente vê a semana toda, cara. O mês todo. Não sai uma notícia boa desse time. Uma notícia boa. É só escândalo atrás de escândalo. É devendo isso, devendo aquilo. É devendo um clube aqui, devendo outro clube aqui. É aplicando o golpe aqui, aplicando o golpe aqui. Comprando o jogador, claro. É a bet que eles são patrocinados, lascados, ferrados com a justiça. É só desgraça, irmão. É só desgraça. E vai querer fazer negócio com um time desgranhento como esse? Não dá. Não dá. A diretoria do Flamengo abre o olho. E não aceita esse negócio de parcelamento do Hugo Souza. Se não pagarem, pegam o goleiro de volta e vendem pra outro clube. Simples, cara. Simples assim. Então já comenta embaixo. Deixe a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.